Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita bem legal, prática, principalmente para quem não gosta muito de tomar água. Hoje eu vou mostrar três variedades de água detox. Isso mesmo. Então eu vou mostrar, eu vou fazer aqui as receitinhas da água detox. No copo, mas em casa se você quiser fazer maior quantidade, faça na jarra. Se você quiser pouca quantidade, faça igual eu vou fazer, um copo. Ou você pode fazer também nas garrafas e guardar, levar para o trabalho, ou para a academia, ou para a caminhada. Ok? Então espero que vocês gostem do vídeo. Então pessoal, aqui eu tenho alguns ingredientes para preparar algumas variedades de água detox. Aqui eu tenho maçã verde picada, pepino em rodelas, eu tenho hortelã, rodelas de laranja, manjericão e limão. Bom, esse limão que eu estou usando é o siciliano, mas em casa se você quiser pode usar o taiti também. Eu gosto desse porque ele é mais aromático. E ainda a gente tem aqui canela, os cavaquinhos de canela e anis estrelado. A nossa primeira água é o seguinte, nós vamos fazer com maçã, canela e umas folhas de hortelã. Olha só. Aí está uma. A segunda opção que a gente vai fazer rodelas de limão siciliano, umas folhinhas de hortelã, que a gente pode colocar, rodelas de pepino e um galinho de manjericão. Olha. Aqui está a nossa segunda opção. E a terceira opção, a gente pode colocar rodelas de laranja, folhas de hortelã. rodelas de pepino, um anis e água. Então, pessoal, aqui a gente tem três opções de água detox para vocês. Aqui eu fiz em copos, mas em casa você pode fazer maior quantidade, você pode fazer em jarra. Essas águas são bem saborosas, bem refrescantes, tem um sabor muito gostoso. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Fica a dica de hoje. Três receitinhas básicas. São ingredientes fáceis de encontrar. Qualquer um pode encontrar e também não é caro. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Abraço a todos. Fim. 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 E também não vou ficando al struck. Fim. Fim. Tchau, tchau.